Fala aí galera, esse é o vídeo briefing do Trail Run, desafio Brom Nova Lima 2024, vou ser breve, porque eu sei que é corrido e todo mundo é muito grande. Então vamos lá, em primeiro lugar, agradecer a Prefeitura de Nova Lima, todos os esforços possíveis que eles fizeram para entregar para a gente um ambiente perfeito para vocês, curtirem lá com a gente, vários shows legais, cura massa, os vão adorar eu tenho certeza. Aos nossos patrocinadores costumeiros, a Aloy, a Aloy, Probiótica, a Godia, são nossos patrocinadores, com cotas ouro e prata, e todos os outros parceiros, que vocês podem ver lá no site, valorizem essas marcas, que são elas que fazem o esporte acontecer, beleza? Como vai ser então? A entrega de kits começa na quinta-feira lá na loja da capitalidade, tá bom? Então na quinta-feira de meio-dia às 18 horas lá na loja, todo mundo que for lá pegar do Trail Run tem que levar R$5,00, ou fazer um Pix lá na hora, esse dinheiro vai ser destinado para o pessoal lá de Honório, não é uma social sessão ainda, mas eles vão ser, que põem uns cachorros de rua lá, então por favor, vão nos ajudar, tá bom? A gente vai doar esse dinheiro todo para as duas casas de ração e pet que tem lá, que vão fornecer ração ao longo do ano, dar vacina, dar banjo, o que for necessário, dar remédio. Então esse dinheiro vai ser totalmente destinado a isso, e a gente vai apresentar a nota fiscal para vocês, se a gente receber. Na sexta-feira a entrega de kit já é lá na Arena do Evento, que é no Clube do Sindicato dos Mineiros, tá bom? É na entrada de Honório, antes de atravessar a ponte. De 16h às 20h, aí já vai ter show, já vai estar olhando muita coisa na Arena, vão lá conhecer, curtir, vai ser muito legal. No sábado, de 6h30, até a hora da largada, a gente vai ter entrega de kit também. Estacionamento, tem lá no nosso site o link para o estacionamento, fica a 700 metros da Arena mais ou menos. Se você optar por parar na rua, vamos respeitar as garagens, as placas de não estacionar, para a gente ter isso em que arrumir, quando a gente for organizar os eventos lá, em honorificado. A largada de todos os percursos é às 9h, do sábado também pela manhã. A gente vai largar controlado até depois da ponte, que virá à esquerda para liberar. Então, 300 metros controlado, depois libera a galera para correr. Até o quilômetro 1 é no asfalto. E aí, no quilômetro 1, começa também o Polar Challenge. E no Polar Challenge, todo mundo vai participar, e quem intercorreu o trecho que a gente vai fazer no estrago, no segmento, mais rápido. Não é quem chegar lá em cima primeiro, não é nada disso, é quem intercorrer mais rápido. Homem e mulher, independente do percurso. Tem as regrinhas lá no site, deem uma olhada para vocês não se frustrarem se acontecer alguma coisa. Não deixem lixo na trilha, por favor. O Parque Nacional da Serra do Gandarelo está abrindo as portas para receber a gente. As trilhas, que são particulares também, estão abrindo as portas. Então, por favor, gelzinho, barbara, paninha, paçoquinha, guardem no bolso de vocês e tragam. Respeitem os adversários, sejam porteses uns com os outros. Tem vários lugares lá que é difícil a ultrapassagem. Então, vamos realmente prezar pela harmonia. Tá bom? Então, no quilômetro 1, começa o Polar Challenge, ele vai 1,5 km de subida até chegar lá no alto. Já prestes a entrar no Parque Nacional da Serra do Gandarelo. No quilômetro 2,5, acaba o Polar Challenge. Tem um anti-flag no começo e um anti-flag no final. No quilômetro 2,5, onde acaba o Polar Challenge, é também a hidratação. No primeiro ponto de hidratação, no ponto reduzido por curto, é a única hidratação, no ponto 2,5. Lá vocês vão ter copinho de água, isotônico, coca-cola, maltodextrinha, banana, paçoquinha. Então, é um ponto super bem abastecido. Não precisa levar nada, se você vai correr 6 km, você não levaria nada. Já para os 20K, eu levaria assim uma mochilinha de hidratação. Tá bom? Então, no quilômetro 2,5 é hidratação. No quilômetro 3, vocês vão virar para a direita. Começa a trilha, uma trilha difícil de ultrapassar, a gente tá, não tem muito jeito de passar. Se estiver muito mais lento um ao outro, peçam licença, peçam discurso e ultrapassam com segurança, sem ignorância. No quilômetro 3,5, ponto de extrema atenção é a divisão do percurso. O longo vai pegar para a esquerda, indo para a trilha 27 voltas e o curto já começa a voltar. Tem placa, tem staff, mas a responsabilidade é de vocês, beleza? Por favor, fiquem afim, o quilômetro 3,5, para a esquerda, completo, longo, 20 km, para a direita, o curto 6 km. O curto, então, vai correr mais 2 km numa trilha plana, praticamente impossível de ultrapassar. E depois tem uma descida de 600 metros, que é a trilha zumbi, extremamente perigosa. Corregadia, cheia de valeta, lugar bom para torcer o pé, mas a gente não crê que ninguém torce o pé lá. Então, por favor, tenham cuidado. Na hora que sair dessa trilha, acaba a prova. A cronometragem não acaba lá na arena do evento, em área urbana, em trânsito e tal. Então, ela acaba assim que a que sai da trilha, 50 metros depois, está lá o pórtico, o cara da cronometragem. Acabou a prova, vamos bater papo lá na arena. Então, vocês vão ter os staff ali, então, vocês a seguirem em caminho, aos 700 metros até a arena, para pegar medalha, Coca-Cola, açaí fresca, Red Bulls, o tônico, água, banana e tal. Então, não deixem de ir para a arena, porque não vamos entregar medalhas depois. Para entregar medalha, vai precisar estar com a plaquinha de vocês, porque a gente vai marcar um X nela. Na plaquinha de vocês, vai ter um QR Code, que é o resultado. Então, se vocês forem chegando, uns 15 minutos depois, já vai sendo atualizado. Beleza? Então, esse foi o percurso curto. Agora, vamos para o longo. Então, no longo do 3,5 teve a divisão, o percurso longo vai para a esquerda, para a trilha 27 voltas. É uma trilha de 6,5 km, quer dizer, até o plano do 10, 100% plana. Tem alguns lugares meio perigosos, de barranco, assim, mas mantém-se na trilha também, não é muito fácil para passar. Então, vale de novo a harmonia, a cortesia, para a gente não ter problema, todo mundo chegar feliz lá no final. Acabou o plano do 10, tem uma travessia de uma cachoeirinha. Eu passei lá uns 15 dias atrás, está tranquilo, não está escorregando, uma pedra meio de lado assim, mas você vai ter status, de qualquer maneira, para ajudar vocês, caso for necessário. Vocês vão atravessar ali um riozinho, que é água boa, bacana, não, pode tomar, é potável. Logo depois, vocês vão subir uma trilha, de um quilômetro e pouquinho, que chama holocausto. É um rio difícil, normalmente é um percurso que desce, mas dessa vez a gente vai fazer ela subindo. Então, no prômetro 10 a 11 é a trilha de holocausto, do 11 a 11.7 vocês vão correr numa trilha descendo até a estradinha, e depois a estradinha até a hidratação 2, que é no quilômetro 12. E é também o início da TV Compo Drones, tá bom? A TV Compo Drones é do quilômetro 12, é o 18, ou seja, são 6 quilômetros nela, sobe e desce, muito pouco. Tem moto circulando, as trilhas não estão fechadas para a gente, então fiquem atentos com o barulho de moto. Os caras podem respeitar ou não, a gente pede que respeitem, mas pode ser que não aconteça. Lá no meio da Compo Drones, a gente criou o desafio da Dona Índia, que é a minha mãe, que é uma subida lá que a gente sempre colocava na bike, uma plaquinha para quem conseguisse zerar, e acabou ficando a subida da Dona Índia, ela faleceu tem uns dois meses, mais ou menos, e a gente criou um desafio no Strava também, né? Todas as pessoas do percurso longo que passaram lá vão concorrer. O mais rápido homem e a mais rápida mulher vão ser chamadas no pódio para receber um vaso de girassóis, que era a planta favorita da minha mãe. Então esse é o desafio da Dona Índia, somente para o percurso longo. Aí vai subir, descer, subir e descer, e na hora que chegou de novo no encontro dos percurso, muito provavelmente vocês não vão encontrar ninguém pelo curso, porque a galera já passou faz tempo, vocês vão correr mais um pouquinho e no ponto de 18,5 vai ter a segunda hidratação, a terceira hidratação de vocês, a hidratação no 2,5, no 12 e no 18,5, tá bom? Essa do 18,5 é um pouco mais simples, vai ter um pouquinho de água, um pouquinho de hipoca, uma banana, para vocês terminarem de chegar. É uma trilha plana, difícil de ultrapassar, e depois, como eu falei no curto, é um downbio muito perigoso, e vai levar vocês de volta para chegar, passar no pórtico. O pórtico não é na arena do Evinha, ela é logo que sai dessa trilha. Então vai dar 20 km a cronometragem, depois vocês tem mais 700 metros para chegar até lá na arena, onde vai ter a distribuição de medalha, de Coca-Cola, de açaí fresh, de água, de Redwood, de autônomo, de banana. Enfim, participar de tudo da arena. As duas da tarde, a gente tem um evento kit, tanto de bike quanto de trailrun, e as três horas a premiação, e nesse meio tempo vai ter muita coisa acontecendo lá, as lojas abertas, shows acontecendo, fim de semana notável, show demorado no cronograma, e as 15h a premiação. E a gente vai fazer a premiação de todas as categorias, do desafio do Polar Challenge, ler o regulamento lá, e do desafio da Dona Indy também. Então é isso, galera, esse foi o Briefing Technical do Trailrun, nova linha 2024. Agradeço a todos os que estão presentes no evento, recordes de inscritos, e se tivesse mais inscrição, ia bater o dobro de recorde. Ano que vem a gente vai com certeza se organizar para conseguir ter mais inscrições nessas últimas semanas, mas esse ano a gente não conseguiu, peço de escuto para alguém que for de fora. Não incentivo o amigo de vocês a irem na pipoca para a galera. Prejudica demais a organização, é um cara que vai passar, vai pegar uma Coca-Cola, pode faltar para o último colocado, é um cara que vai dar de malandrão, vai pegar uma medalha e vai faltar uma medalha para o cara, então não incentivem os amigos de vocês, é muito feio, é um trabalho enorme, nosso, com custo exorbitante, vocês nem tem ideia. Então ir na pipoca é tipo roubar mesmo, então não tem outra palavra, tá bom? Então não incentivem, por favor, e se vocês virem, alguém quiser complementar com alguém da organização, a gente vai lá dar uma dúvida no cara também, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na quinta, ou na sexta, ou no sábado, lá em Honório de Cá. Valeu!